Música Praticamente o ciclo da vida, né? Ciclo da água, que tem a condensação, a precipitação, a evaporação. Aí o outro é... é o branco. É um ciclo da água, que tem o estado sólido, o gasoso, o líquido, e tem... e vai passando por várias transformações. Tem a evaporação, a transpiração, a condensação, tem a precipitação. Quase que o sol aquece muito a terra, então vai ter que evaporar. Aí quando evapora vai ter que voltar a água. Então aí volta a água em forma de precipitação e a terra, como ela é... ela meio que suga a água, né? Vai descer. Caramba, tá chovendo forte, hein? Eu só espero que não inunde tudo aqui, né? Melhor. Nossa! Olha, onde é que você tava, cara? Tá tentando entrar. Quer dizer que a chuva te pegou de surpresa, então? Ah, engraçadinho, pegou eu e ela, olha como ela ficou. Ah, você esqueceu lá fora o vaso. Ih, não é que é? Mas, olha, ainda bem que as plantas adoram água, hein? Nem todas, viu? É, mas com o tanto que tá chovendo lá fora, o tanto de água que tá caindo, vou mudar de roupa. Fui! Mas com a quantidade de nuvens que tinha no céu, o jeito que elas estavam carregadas, nem é surpresa assim ter chovido tanto, né? E você, seu Gerson? Como é que você foi surpreendido, hein? Ah, vocês estão tirando uma da minha cara. Não, ele tá falando sério. É só a gente se lembrar do ciclo da água que a gente se liga na formação das chuvas. E de muitas outras coisas. Na natureza, a água passa por um processo contínuo de transformação chamado ciclo hidrológico. Nesse processo, a água dos lagos, rios e mares, que se encontra no estado líquido, ao ser aquecida pelo sol, evapora. Juntamente com a água liberada pelas plantas por meio da transpiração. Quando o vapor de água entra em contato com as camadas mais frias da atmosfera, a água volta ao estado líquido, formando gotículas no interior das nuvens. Uma vez que a quantidade de gotículas aumenta e elas se tornam grandes e pesadas, a água cai sobre a terra, sob a forma de chuva, granizo, pedras de gelo, ou neve, flocos de gelo. Assim, a água retorna aos oceanos, rios e lagos penetra no solo e o ciclo continua. E graças ao ciclo da água, ocorrem as variações climáticas, os seres vivos se desenvolvem e os rios, mares, oceanos e lagos se abastecem. É por isso que o ciclo da água é tão importante para a vida no nosso planeta, inclusive para a formação das nuvens, viu, Gerson? É, mas se chover demais é perigoso até para a gente. É perigoso porque a chuva é um fenômeno natural. É, mas dá uma olhada lá fora que você vai ver as pedras caindo. De gelo? De gelo, mas dói igual pedra de verdade. É, essas pedras de gelo também têm a ver com o ciclo da água. A formação do granizo ocorre quando fortes correntes de ar carregam minúsculas gotículas de água em altitudes cuja temperatura e pressão favorecem o congelamento, o que faz com que essa água se transforme em pedras de gelo. Geralmente, essas pedras de gelo se derretem antes de chegar ao solo. Porém, quando o atingem, causam muitos estragos. Essas pedras chamam-se granizo. Elas caem do céu em chuvas desse tipo. Granito? Não, eu disse granizo, Gerson. Não confunda, granizo. Ah, bom, pensei que você tinha dito granito. Não, olha só. Inclusive, eu tenho um exemplar de granito aqui. O granito é uma rocha, tá vendo? Não tem como chover granito, porque ele é uma rocha. Deixa eu ver. E essa conversa toda começou por causa da chuva, né? Não, começou por causa do ciclo da água, da evaporação, da transpiração, você lembra? A água passa do estado líquido para o gasoso, lá em cima ela vira gelinhos, cristais, solidifica e cai. Por isso que machuca a cabeça da gente. E graças a tudo isso, as chuvas, as águas dos rios, mares, oceanos e lagos se renovam. Bom, olha só. Não é à toa que três quartos da superfície da Terra é coberta de água. É, é verdade. Mas nem toda essa água serve para beber. Aliás, uma pequena parte dessa água está disponível para o consumo humano. E dependendo do uso que se faz dessa pequena parte, ela pode se tornar também intrópria para o consumo, rapaz. Embora o ciclo hidrológico seja sempre contínuo na natureza, a água potável é um recurso que está acabando. A poluição de rios, lagos e mananciais, o desmatamento das florestas e as alterações do solo, tudo isso está afetando a quantidade de água disponível em certas regiões do planeta. Isso sem falar das catástrofes e desastres naturais que podem acontecer quando a ação humana interfere no meio ambiente. Por isso, tem as incêndios, por causa da poluição. Nos bueiros, assim, fica muito lixo acumulado. E em vários lugares são assim também, e aí a água não desce. Porque tampa bueiro, às vezes o piscinho não aguenta, é muita água e enche. Quando chove, a terra fica úmida. Acho que é por causa da água. Porque a terra, ela é muito mole e a água, ela consegue ultrapassar a terra, então ela infiltra. É quando a terra fica muito úmida e acontecem os deslizamentos. Um barranco, quando muito grande, aí chove, começa a deslizar a terra, aí começa a cair um monte de terra, pedra. O cimento não vai acontecer nada, a água vai escorrer, mas agora a terra, ela vai ficar fofa. Porque na terra, ela consegue infiltrar aqui, ela fica a poça de água se alguém não secar. No cimento, ia sair toda a água porque não tinha buraco pra puxar pra dentro, que nem a terra. Querem ver só uma coisa? Ô Gerson, pega um copo d'água pra mim, por favor. O que é isso? É que eu sou chique. Tá com sede? Não, eu vou fazer uma demonstração, dá uma olhada. Com a minha planta? Sim. Olha só. O que que aconteceu? A água caiu na terra, escoou na superfície e depois foi absorvida pelo solo. Muito bem, agora imagina se ao invés de terra, tivesse aí concreto ou mesmo asfalto nesse vaso. O que aconteceria? Ah, enchente não acerta. E o motivo pra isso acontecer é muito simples. Acontece que nas áreas urbanas tem muito concreto e asfalto. Isso deixa o solo impermeável. Se a gente tivesse mais áreas verdes, com certeza o problema das enchentes seria menor. É, não é tão simples assim, né Daniel? Tem mais coisas que contribuem pros alagamentos e pros deslizamentos. Por exemplo, lixo acumulado, córregos que transbordam, ocupações irregulares em áreas urbanas, a derrubada das matas ciliares. Tudo isso gera um problemão. Aliás, eu guardei um vídeo pra mostrar pra vocês. Dá uma olhada aqui, ó. As recentes inundações indicam que, além de planos específicos para inundações, precisamos com urgência de projetos de revisão de padrões de construção. Já que tem sido frequentes os desabamentos, também já não há como contestar. O desmatamento nas zonas rurais favorece a erosão de morros, a deposição de sedimentos nos rios, a redução do seu canal e a formação de grandes massas de água ao entrarem nas cidades. Nestas, a concentração de edifício gera ilhas de calor que atraem chuvas intensas. Caramba, hein? Poxa. Aliás, a gente tem um experimento que dá pra demonstrar principalmente a evaporação e também a condensação. O terrário? Isso! O terrário? Bem que a gente podia fazer um, hein? Ah, claro. Inclusive, eu separei aqui. Aqui, ó. Tudinho. Ah! Pronto. Pra fazer um terrário, a gente precisa primeiro de um aquário. Mas funciona também com aqueles potes grandes, mas tem que ter a boca bem larga. Sim. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar uma primeira camada de pedrinhas. Nós temos que fazer uma camada de uns dois centímetros aproximadamente. O que mais, Daniel? Agora, nós vamos colocar uma outra camada de areia fina e ela tem que ter a mesma espessura da primeira. Uns dois centímetros também. Deixa eu ver. Posso? Vai lá. Agora, vamos à obra. Precisamos colocar o húmus. Hummus? Sim, húmus. Esse daqui, olha. Essa camada, ela tem que ter o dobro da espessura anterior. Então, tem que ser um pouquinho mais. E o que é húmus, Daniel? Húmus é um tipo de adubo que é formado pela decomposição da matéria orgânica. Olha que legal. Nossa! Olha, já vem umas minhoquinhas aqui, ó. Claro! Húmus tem minhoca. Depois disso, é só a gente plantar umas mudinhas, olha. Eu trouxe uma aqui. Hum, usa. Hum, vai ficar bem legal o nosso terrário, hein? É mesmo. E eu vou colocar, inclusive, umas sementes, ó. De alpiste. Boa! Aí a gente vê o que acontece com elas em uma semana. Olha. Vamos colocar um pouquinho de alpiste também pra crescer junto. Hum, umas sementes. Sementes. Pronto. Bom, agora o que falta? Vamos molhar o terrário. Tem que regar, senão não funciona. Tá aqui, ó, o regador. Pode? Claro. Gerson, agora a gente precisa vedar esse aquário. E pra isso, olha o que eu trouxe. O que é isso? Isso é aquele plástico usado na cozinha. Ah, pra embrulhar a comidinha. E vai precisar um negócio pra grudar ali, né? Você tem aí também? Tem. Uma fita adesiva transparente. Tá, então ajuda aqui que eu vou esticar. Aí você pega uma tesoura e corta aqui, ó. Tudo isso pra gente, principalmente, observar a condensação e também a evaporação. Vamos ver. Então tá aqui. Segura aqui. Agora é só esperar duas semanas. Duas semanas, ó. Olha, olha. Ó, tá cheio de gotinha aqui no plástico e aqui no vidro também, ó. Nossa, e isso porque tá fechado e a gente não consegue regar mais, né? Isso prova que a água do solo evaporou e que as plantas transpiraram. O vapor de água entrou em contato com o vidro e com o plástico e ocorreu a condensação. Porque o vapor de água é água no estado gasoso e não dá pra gente ver olho nu. Então... Como não? Aí quando a gente toma banho lá no box e vê aquela fumaça toda lá. Eu tava lá no banho, eu vi o box e o espelho tudo embaçado. Não, Gerson. Aquilo lá já é água no estado líquido, água condensada. Mas como eu ia dizendo, o vapor de água, quando ele entra em contato com o vidro e com o plástico, ele condensa. Ou seja, passa do estado gasoso pro estado líquido. E aí a gente consegue perceber por quê, olha. São essas gotinhas que se formam. Olha, eu aposto com vocês que essa planta só conseguiu sobreviver sem regar graças à água que a gente colocou no primeiro dia do terrário. Claro, a planta utilizou a água do solo, aí ocorreu a transpiração, ou seja, virou vapor de água, ele condensou na forma de gotículas, caiu novamente pro solo e aí o ciclo continua. Falando nele, olha ele aí. Ele quem? É o ciclo da água, vai começar a chover de novo. Ué, mas você já não tava se arrumando pra sair? Pois é, mas eu não sou louco, não vou cair nessa de novo não, não vou pegar essa chuva de novo não, eu vou fazer coisa melhor aqui. O quê? Cuidado do terrário. Poxa, é verdade, hein? A gente aprendeu muita coisa com esse terrário. Aprendemos sim. No programa de hoje, aprendemos sobre o ciclo hidrológico e suas várias etapas. Vimos também os diferentes eventos que provocam enchentes nas grandes cidades. E construímos um terrário, onde pudemos observar na prática o ciclo hidrológico na natureza. E aí, gostaram do nosso programa de hoje? Então, se liga na ciência! E aí, gostaram do terrário. Tchau.